Eu sou a Cristina Betelho, estive dois anos e meio desempregada, estava a trabalhar há 17 anos num centro tecnológico na área têxtil e entretanto fizeram um acordo comigo para eu vir embora. Ao fim de dois anos encontrei o GEP e quando cheguei aqui ao GEP achei que era um projeto muito interessante, estava na expectativa, não sabia bem como é que ia se desenrolar, encontrei pessoas que já conheci há algum tempo e depois, pronto, o que eu senti do GEP, acho que dei mais ao GEP do aquilo que recebi porque achei que ajudei as outras pessoas, achei que queria em bom ambiente, ajudei em termos de apoio à criação de currículos, pronto, foi, as pessoas deram-me a mim, o que me deram a mim foi o sorriso delas, foi a boa disposição, foi apoiarmos uns aos outros para podermos ajudar a arranjar emprego uns aos outros e pronto, alguns de nós já arranjámos, eu também já arranjei e estou feliz neste momento.